O tratamento natural para a menopausa é o desejo de muitas mulheres. Mas quais as estratégias que a gente pode utilizar nessa fase para diminuir esses sintomas indesejáveis? Confira! A terapia de reposição hormonal, usualmente indicada para aliviar os sintomas da menopausa, pode apresentar efeitos indesejáveis. Por isso, formas naturais de lidar com tudo o que acontece nessa fase, que é algo natural do ciclo de vida da mulher, é algo que muitas procuram. As ondas de calor, a alteração do sono, do humor, da libido, são grandes desafios e incômodos para mulheres maduras. Mas a boa notícia é que há nutrientes, plantas, alimentos que podem ser incluídos no seu dia a dia e ajudar aliviando os sintomas. Se você está passando por essa fase sentindo esses sintomas, me conta, qual que é o que mais predomina? O que mais te incomoda? Quero saber! Evidências científicas têm demonstrado que o consumo de isoflavonas, que são fitoestrógenos, encontrados, por exemplo, na soja, ajudam a diminuir os riscos de osteoporose. Essas substâncias, elas agem no nosso organismo de forma muito similar ao estrogênio, que está reduzido durante esse período. E o primeiro alimento que eu quero falar é a soja, porque possui fitoestrógenos, como a isoflavona, que é a mais conhecida. E esses fitoestrógenos, eles têm a estrutura muito parecida com o estrogênio, que está em queda durante essa fase de vida da mulher. Então, a isoflavona, ela ajuda a diminuir os riscos da osteoporose, que é bem comum nessa faixa etária. Além disso, diminui outros sintomas, como as ondas de calor e sudorese. Outra planta que se destaca é a simicifuga. Ela ajuda a diminuir fogachos, a diminuir dores de cabeça, insônia, sintomas mais relacionados com ansiedade, além de ajudar também na atrofia vaginal. Você já ouviu falar no trevo dos prados? É outra planta muito utilizada para aliviar os sintomas, como ondas de calor. E o magnésio também tem um papel nessa história, gente. Por quê? Porque tem um estudo que demonstrou que a suplementação com esse mineral melhorou a densidade mineral óssea de mulheres passando por essa fase, diminuindo, inclusive, o risco de fraturas. E não tem como eu não falar aqui da maca peruana. Ela é muito utilizada para o alívio dos sintomas que acontecem durante esse ciclo. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre o papel dela no climatério e menopausa, que vale você conferir. A diminuição dos níveis de estrogênio aumenta o risco de fraturas ósseas. Então, se você incluir, por exemplo, três porções ao dia de leites e derivados, como queijo, iogurte, assim você vai ter minerais que são fundamentais para a saúde óssea, como vitamina D, vitamina K, o próprio cálcio, magnésio, potássio. E a semente de linhaça também entra aqui. Um estudo demonstrou que o consumo da linhaça por três meses diminuiu tanto os sintomas da menopausa, como também melhorou a qualidade de vida das mulheres. Durante essa fase, também tem um risco maior de desordens metabólicas e de aumento de gordura no sangue. Então, é importante a inclusão de alimentos que sejam fonte de ômega 3, como peixes ou da suplementação. O ômega 3 tem ação anti-inflamatória, cardioprotetora e ajuda também no metabolismo da glicose. Inclua na sua rotina alimentos que sejam integrais, que vão ser fonte de fibra. Um estudo observou que o consumo de 4,7 gramas de fibra a cada 2 mil calorias reduziu em 17% a mortalidade das mulheres. Bom, aqui eu apresentei algumas dicas, algumas alternativas naturais para ajudar no alívio desses sintomas. Mas, claro, é recomendado que você procure um médico que vai realmente te avaliar e indicar qual a melhor terapia e que seja efetiva para ajudar você. Você gostou desse vídeo? Então, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, acionando o sininho e fique por dentro dos nossos conteúdos semanais. Aproveite e compartilhe esse vídeo agora com aquela amiga, a sua mãe, a sua tia, alguém que está passando por esse período e sentindo esses sintomas. Tenho certeza que esse vídeo vai ajudar. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto